E aí gente, voltando com mais um Crash e vamo lá, continuando aqui. Faço o save aqui, bonitinho. E vamos para o último Warp. Aí a partir dele a pola começa a ficar séria, mas vamo lá. Outra fase do futuro. De cara já vai ter esse carinha. Vai. E acontece isso. Legal. Da puta. Vamo lá. Cuidado com o bicho aqui. Bem, aqui agora vai ter esse robôzinho que ele vai ficar tapando misto. Então tomem cuidado. Ele taca 3. Depois ele vira. E é só acertar o alvo aqui. Ah é, no outro vídeo eu fiquei de mostrar o novo poder né. Segura L2. E mira eles caem. E aqui os controles são invertidos. Então quando você aperta para baixo ele sobe a mira. E quando você aperta para cima ele desce. Mesma coisa do lado. Não, do lado normal. Feio. Mas enfim. Vamo lá. Cortar caminho aqui. Destrói aqui, destrói ali. Beleza. Pegar as cartas nas caixas aqui. E aqui também vou ter que entrar para um caminho secreto. Que é mais fácil. Que é necessário pegar primeiro as time trials do. Em algumas fases. E em outras e voltar toda hora. Que é necessário pegar primeiro as time trials do. Vamo lá. Vamo lá. Até aqui tudo bem. Vamo lá. Como vocês podem ver faltou uma caixa aqui em cima. Que a gente não consegue pegar ela ainda. Então a gente precisa pegar alguns time trials. E liberar algumas fases. Sendo que uma. É dessa parte. E outra parte é dessa mesma fase. Então. É só mais tarde. Isso, quase morre. Vai Crash. Caralho. Vai. Vai. Deu certo. Beleza. Ai. Deu certo. Cagado. Aqui não vai mudar muita coisa né. Então. Vamo ser rápido aqui. Tipo. Gottiezo. Fe coelho. É Caralho. Não. Isso ai. Vão liberar todas as fases de uma vez, né? Fica bem mais fácil Aqui a gente pisou da gema verde Ah, shoi Nossa, é isso aí Vamo ver se esses vídeos não ficarem loucos, se não vou ter que fazer que nem no último Vamo lá Vamo ver Ele só quase morre, idiota Vamos lá Direito, esquerdo, direito Acabamos a fase Outra fase de mortinho Agora a gente vai ficar em décimo terceiro Se eu não me engano Não, em nono Ah, vamos terminar e acabar em último mesmo Começar o bagulho aqui E vamos lá Vamos para essa rampinha Agora os policiais As viaturas vão ficar indo pra frente e pra trás Então fiquem espertos Eles acelerem aqui Acelerando um pouquinho Acelerar rapidinho E pronto Sai da minha frente, seu gordo Beleza Desacelera aqui Desacelera aqui Devagarzinho Isso não vai pra minha frente Isso Pula o turbo mesmo Tardado mental Beleza Ah Droga Vem pra cá Pra pegar Essa caixa aqui Pra cá Pra cá Pra cá E Pegamos tudo E acabamos Outra fase das índias Mas agora É de noite E vai ter umas carinhas nas janelas Tacando fogo em tudo Então Tomem cuidado Tomem cuidado Pra não morrer aqui Porque senão A gente não consegue A gema Verde Vem Ai Vamos Beleza Ai Cuidado Isso Isso Vamos Vamos atirar Que é mais fácil Pronto Filha da puta Ai Beleza Bom Cuidado aqui E Eu venho aqui Por direto E Beleza Agora vamos Para o bônus Da gema verde E não é um pouquinho complicado E não é um pouquinho inchado Então Tomem cuidado Com ele Por exemplo aqui Vai ter um cane Atacando Essas facas Tomem cuidado Com ele Passa por cima Girando Olha que legal Pelo menos A gente pegou Um checkpoint Aqui Pertinho Não precisa se preocupar Tanto com isso Ainda estamos No bônus Vamos passar Por ele Aqui E vamos Passar Do mesmo jeito Aqui E outro carinha Atacando Tacando Pacosa Na gente Passem por ele Peguem A gema verde E voltem Para o jogo normal Na plataforma E agora é o seguinte A gente avançou Sem querer um pouquinho Mas Não Tanto A gente vai ter que fazer um negocinho Antes A gente vai ter que voltar um pouquinho Para pegar algumas caixas E depois avançar de novo Pronto São só essas Chegando aqui Vai ter o bônus Vai ter o seguinte Tem a bazuca E fica tirando Tudo aqui Vocês vim aqui Puxar esses dois E depois Quebrem eles Vai Ah Falta quem? Ah Essas Bostas Que eu esqueci Tá 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 Vamos lá E antes Que esqueçamos Vamos pegar Essa caixa Aqui Chegamos aqui Passando de fase Pegamos Quase tudo Falta só o time trio E agora E agora Uma fase De avião Com crash Vamos lá Onze caixas Também Então Você vai pegar A maioria delas Bem nessa fase Bem nessa fase Você tem que destruir Os dois motores De cada avião Que bom Para você É só se acertarem o balão que tem o maiszinho para desviar, é só ficar apertando o botão de G, que seria o quadrado É só ficar apertando o botão de G, que é o quadrado Você sabe que vai ficar apertando o botão de G, que é a sua comissão É só ficar apertando o botão, que é a sua comissão É só ficar apertando o botão de G, que é a sua comissão Sai, que era pra ter que ser feita isso então 3 é sai caralho isso vai me matar vai não vem não não vem não não vem não falta um beleza cadê o nível mais próximo aqui e 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 aí gente beleza seguinte vocês perceberam de cortar o vídeo aqui porque ficou grande mas no último ar então as partes também até a próxima e curta o vídeo aí é